Depois que Mimosa Língua Solta traiu Boi Bandido com Jubiro Curuzera. Boi Bandido foi pegar ele, mas Cleitinho Fubal o expulsou do Morro dos Sibitos. Então Boi Bandido contratou Chuvisco Fubá e a Gangue dos Mordem Canelas para pegarem Jubiro. Cleitinho liga pra Bruno Mezenga e diz que precisa de um favor. Diz que Jubiro Curuzera fez besteira e precisa passar uns dias aí na fazenda. E pede para ele mandar pé de pano, vim pegar Jubiro. O secretário de Bruno Mezenga diz que pé de pano já está pronto pra ir pegar Jubiro. Enquanto pé de pano vai pegar Jubiro Curuzera, Cleitinho Fubá liga para os Caramelos e marca uma reunião. Cleitinho diz que a partir de agora acabou a guerra por território entre Billy Fubá e Andrezinho Pernilongo. E que eles tem que se unir para se defender da gangue de Boi Bandido. E não quer mais briga entre os Caramelos do Morro dos Sibitos. E manda eles terem cuidado com Chuvisco Fubá e a Gangue dos Mordem Canelas que eles estão trabalhando com Boi Bandido.